Lereto vai pra onde não tô entendendo a pressa Quando Priscila chega é que a festa começa Meu rose vai, muito eu não sou arroz de festa Sobe o grave porque hoje ela só quer dançar, quer dançar Furiosa, afrontosa, esta mulher é muito perigosa O meu sangue é latino, fecha gringo de queixo caído Um evento muito raro, uma noite de céu estrelado Nem Van Gogh, nem Picasso Foi mamãe quem pintou esse quadro Quer dançar, quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Desce e sobe devagar, no final é só jogar Quer dançar, quer dançar? Hoje eu vou te ensinar Desce e sobe devagar, no final é só jogar Quer dançar, quer dançar Quer dançar, quer dançar Hoje eu vou te ensinar Desce e sobe devagar, no final é só jogar Quer dançar, quer dançar Hoje eu vou te ensinar Desce e sobe devagar, no final é só jogar Piscina, é o Tigrão, tá ligado? Tchutchunk, é Segura Pra cima, pra cima